Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. As praias de tapes analisadas pela FEPAM seguem em condições favoráveis para banho. É o que mostra o relatório de bauneabilidade da Fundação, que avalia as condições de banho em 83 pontos do Estado. No litoral médio, seguem impróprias as praias da Capilha, em Rio Grande, e da Barrinha, em São Lourenço do Sul. Além do camping municipal em Cristal, a região do camping municipal de Pedro Osório também apresenta condições impróprias. A região hidrográfica do Uruguai apresentou pela primeira vez nesse verão um ponto impróprio para banho. É o balneário Caveirá, em Alegrete. Ainda nessa região, não foi possível realizar a coleta do balneário São Simão, no município de Cacequi, devido à dificuldade de acesso em decorrência das chuvas. Completam os pontos sem condições de banho as praias da Alegria e da Florida, em Guaíba, e a praia Recanto das Mulatas, em Barra do Ribeiro. Todas na região hidrográfica do Guaíba. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto